Quanto me dá, alô Rogério, quanto você me dá pela caixa de banana, pode dar o laço, pode dar o laço, é por caixa, eles vão despegar, vão encaixar, você pode botar na caixa pra vocês, 15 reais eu tenho pela caixa de banana, banana prata 15 reais eu tenho pela caixa de banana prata, 15 reais, 15 reais eu tenho pela caixa de banana prata, quem dá mais? 15 reais 15 reais eu tenho pela caixa de banana prata, quem dá mais? O Rogério tá dando 15 reais Segunda-feira ou amanhã? Amanhã, vai embalar amanhã mesmo pra você, tá? Você rematar vai ser pra amanhã mesmo, quem rematar? 15 reais eu tenho pela caixa de banana, fala Ricardo 15,50 pela caixa de banana prata E depois tem a banana d'água, essa é a banana prata 16... o Ricardo não vai levar, 16 vai ficar pro Rogério 16 é do Rogério 16,50 é do Ricardo 16,50 é pro Ricardo 16,50 a caixa de banana prata E é cá do banana não, rapaz 그렇게 do QUÉ NASA 16,50 15, tengo na caixa de banana Acho que tem a banana não é 150 É do Ricardo, 16 ganho Fala, Roger 17, é do Rogério 17, é do Rogério 17,50 é do Rogério 17,50 é do Ricardo 17,50 tem pela caixa de banana prata 17,50 contou seu dinheiro aí Ó Ele tá querendo competir com você Dá 18, rapaz Dá 18 17,50 é do Ricardo 17,50 Eu sei que você tem coragem E vai dar os 18 Daqui a pouquinho chega os 18 17,50 17,50 é do Ricardo 17,50 é do Oriuma 17,50 é a caixa de banana prata Vai ser encalchadinha, Rogério O cara vai encaixar pra você Vai despencar e vai encaixar É mole Vai ter trabalho 17,50 é do Oriuma 17,50 Mas é a caixa, né É a caixa 17,50 é do Ricardo 17,50 é do Oriuma 17,50 é do Oriuma e meia 17,50 Depois tem a banana d'água Essa é a banana prata 17,50 pela caixa de banana prata Alô, Ricardo Vai ser com você 17,50 é do Oriuma e meia 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 Dezoito reais, quem dá mais? Dezoito reais, dezoito reais, dezoito reais, dezoito reais, dezoito reais, dezoito reais é do Ricardo, dezoito reais pela caixa de banana prata, dezoito reais, doi uma, dezoito reais, eu queria que ele levasse também na banana. Não tenho ideia, o que eu vou fazer se ele tá fechando? Dezoito reais, doi duas, dezoito reais, doi duas e meia, ninguém dá mais? Dezoito reais, doi duas e meia, dezoito reais, doi três, vendido por Ricardo. A banana prata, agora nós vamos à banana d'água.